Sonho Santo Campo grande eu lá deixei Até o chão de Mato Grosso Não sei quando eu voltarei Vou levando para sempre uma lembrança Eu vou chorar de saudade Chegando em Porto Esperança Terra dos campos verdejantes Terra que dá brigo aos viajantes Campo grande sempre foste hospitaleira Quem te viu jamais te esquece Campo grande és brasileira Solho Santo Campo grande eu lá deixei Até o chão de Mato Grosso Não sei quando eu voltarei Vou levando para sempre uma lembrança Eu vou chorar de saudade Chegando em Porto Esperança Terra dos campos verdejantes Terra que dá brigo aos viajantes Campo grande sempre foste hospitaleira Quem te viu jamais te esquece Campo grande és brasileira É com muita emoção Que hoje nós vamos lembrar O cancioneiro de um dos grandes nomes Da música caipira Filho de imigrantes espanhóis E nascido em Botucatu É, em 1906 Raul Torres Veio para a capital paulista E foi cocheiro na estação da luz Começou a carreira Com paixão pelas emboladas nordestinas E com o codinome de Bico Doce Participou da série caipira De Cornélio Pires Hoje vamos homenajar O compositor de Saudade de Matão Moda da Mula Preta Coxa de Retalhos Coxa de Retalhos Cavalo Zaino Chico Mulato E muitas outras músicas Maravilhosos sucessos sempre Vem na terra Todos cantam Eu lamento Minha viaventura Dessa pobre cor E para cantar esse repertório Da essência da música caipira Teremos Marcos Violeiro e Cleiton Torres Mike e Lian Brás da Viola E é E Bidu Sus E As Galvão Tudo isso depois do intervalo Voltamos já já Viola meu Viola Eita programa que eu gosto